Autoridades municipais e representantes da imprensa de Blumenau foram convidados a conhecer o novo empreendimento odontológico de Blumenau. A Oral Brasil é uma rede de clínicas que hoje atua também em Santa Catarina. Nós temos uma rede no Rio Grande do Sul e também já está no Paraná também. E a gente queria muito vir para Santa Catarina e Blumenau foi uma região assim que realmente o público é um público muito bom, um público-alvo também. E a gente estava sentindo essa falta dessa tecnologia que a gente está trazendo hoje na parte odontológica, principalmente em cima dessa reabilitação total de implantes dentários, que são pacientes que ficam a vida inteira usando uma prótese e é uma dificuldade muito grande isso na vida da pessoa, não só sociais como também mastigatórios e outros infinitos. Cada caso é um caso, mas a gente consegue fazer implantes com carga, ou seja, com função mastigatória fixa em até 24 horas. Então é uma inovação que a odontologia traz em benefício das pessoas que tanto sofrem com essa questão do desconforto com próteses soltas. O sorriso para a pessoa é o cartão de visita dela, né? E ela melhora tudo com o sorriso para a pessoa. Ela consegue se comunicar melhor, se expressar melhor, se alimentar, né? Não só o sorriso, mas a alimentação, né? É algo que impacta bastante, né? Uma pessoa que tem prótese hoje mudando para uma cirurgia de implantes, né? Então transforma a vida da pessoa, realmente. Parlamentares e prefeito de Blumenau visitaram as salas, conheceram as novidades em tecnologias de atendimento e ressaltaram a importância do empreendimento no desenvolvimento econômico da cidade. Algo muito importante que está chegando na nossa cidade. Temos que sim dar total apoio, mais um novo empreendimento na nossa cidade que vai gerar em torno de mais de 18 colaboradores, muito importante para a nossa cidade. Desejando êxito, sucesso desse empreendimento, né? Que visa a saúde dos blumenauenses também, né? Principalmente na área odontológica, então a gente quer desejar a todos eles aqui, toda a família Oral Brasil, né? Que seja muito bem-vinda, que tenha êxito aqui. Um empreendimento importante, a Oral Brasil Implantes escolheu Blumenau pela condição que Blumenau oferece para os seus empreendedores, para trazer novidades e eles vêm com muitas novidades. A questão da anestesia sem agulha, sem dor, é uma grande novidade que com certeza vai atrair muita gente. Tem muita gente que tem medo da agulha e é de fato uma ótima oportunidade. Parabéns a Oral Brasil Implantes por ter escolhido Blumenau. Parabéns e eu vim aqui como prefeito dizer que nós estamos aqui estendendo tapete vermelho para mais empreendimento de geração de emprego e renda e diferencial que a marca Blumenau tem e a Oral Brasil Implantes se alia a essa marca que é Blumenau.